Ai, as meninas, eu tenho um jogo aí, todos os vindos, veja aí, a prefeita, todo mundo aqui, gente, a gente tá alegre, muito grande, todos os vindos, muito bonito, muito grande, muito bonito, muito grande emoção. Afina aqui, vim, vamos ver agora. Ai, todo mundo nos foco aí, a gente tá prefeita, É uma pessoa que trabalha muito bem aqui dentro do Coyoteiro, a gente está gravando aqui em Coyoteiro, a gente está gravando aqui em Coyoteiro, é uma bênção de Deus, a gente está muito feliz, todo mundo feliz, todo mundo chique, nós estamos aqui mostrando, a gente está muito feliz, a gente está muito feliz, a gente está muito feliz. A gente está muito feliz, a gente está muito feliz, a gente está muito feliz. A gente está muito feliz, 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 a gente está muito feliz. É muita festa, é muita alegria. Aí o Rio Lula, o João Pijoa, o Rio Fala. Olha aí. E a gente mostrou a alegria dos picolés. Hoje é agora, velho das crianças. Olha aí, tem picolé pra todo mundo. Olha aí, o senhor. Olha aí, o tio picolé. Tem picolé pra todo mundo. Tem que mostrar as crianças, que é quando o picoléu. Olha aí, as crianças pegando picoléu. Vai, 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 meu filho. Olha aí, todo mundo pegando picoléu. Aqui em Tupi, mostrando pra vocês verem a festa das crianças, muito bonita. Muita emoção, os carros, a prefeitura, todo mundo junto. Nesse lindo colégio. Nós estamos filmando pra vocês verem como está aqui em Tupi. Quanta gente, tudo brincando, tudo se divertindo. Tupi, 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 Tupi. É uma festa bonita, é a festa das crianças, é a festa da alegria. É a esperança do nosso país. O futuro do nosso Brasil. Essas crianças. Muitos vão sair daqui como médicos, professores, conselheiros, dentistas. Podem ser até presidente, pode ser até governador, senador, senadora, prefeita. Quem sabe? O povo do meu colégio é conselheiro. Nós estamos aqui, mostrando a alegria do professor. E é que vai querer a chuva de bubom. Chuva do picolé primeiro. Vai ter a chuva de bubom. Chuva do picolé. E a gente vai fazer a chuva do bubom. É que é chuva do picolé. Nós estamos aqui, nós estamos aqui. A gente vai fazer a chuva do picolé. Onde está a chuva do picolé. Onde está a chuva do picolé. E a chuva do picolé. Vem, 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 vem. Dá para cá, amor. Tudo. Olha, a estrela tudo brincando. Olha aí, feste aqui perto. Olha aí. E a alegria, olha aí. Todo mundo se divertindo, olha aí. Piscina de bolinho. Festa bonita aí, para que vocês vejam. Busca, buscar as crianças. Na casinha. Todo mundo feliz. Tem coisa grande. Onde se divertindo. Isso aqui é boa. É bonito. A festa das crianças. Tudo Brasil. E a fila, as crianças brincando, aí se divertindo, aí se divertindo, aí se divertindo, aí se divertindo. A fila, a fila, a fila, a fila, o pai, a fila, a fila, o rei, o outro filho, aí! E aí, eu acertei o Cristo, ó, eu dei foto, ai que bonita! Olha aí, o Rei e a Rainha, eu dei foto, ó, que bonita, tá vendo? Conta alegria pra criança, olha aí a prefeita, a santa paz, aí junto com as crianças, aí todo mundo feliz, alegre, aí, isso mesmo, que bonita! Eita, essa que é a prefeita, o prefeita dessa vale a pena, trabalha bem, né prefeita? Tô orgulhoso pra você, você trabalha bem, viu? Obrigada, obrigada a vocês! Muito bem, prefeita, eu tô muito feliz, não só eu, a população Tânia tá feliz em você trabalhar bem, o pequeno aqui hoje, pode dizer que é a cidade de Caranhão, isso, muito, vai ficar muito mais bonita! Obrigado pra você! Olha, a prefeita aí, ó, viu? Conta alegria das crianças, olha as crianças, tudo feliz, muito perfeita! Vai trabalhar cada vez melhor, Deus quiser, muito orgulho, com muito amor, com muito carinho! Nós estamos resistendo tudo, mas prefeito lindo, brinca, conversa com todo mundo, brinca com todas as crianças, abraça todo mundo, peça sim aqui a prefeita que vale a pena, a prefeita maravilhosa, a prefeita que sabe administrar a cidade, foi Álvaro Conto, Felipe Conto e agora a prefeita Santa Paz, todo mundo abraçando, sempre a alegria dela, só temos agradecimento, muito amor, com muito carinho, ela já vai embora porque tem outros compromissos, mas estamos aqui, mostrando tudo pra vocês verem, aí as meninas, aí as crianças brincando, tudo feliz aí! Olha aí, já estou comendo bolo, pra vocês verem, ó! Olha aí, muita festa refrigerante, olha a festa dos bolos, a festa de refrigerante, a festa de tanta coisa boa, tanta alegria aqui no tupim, na festa das crianças, nós estamos comemorando, muita alegria, muito amor, na cantina, aqui ó, pra que vocês verem, aí a cantina, só tenho a agradecer a todos e até o próximo, vamos continuar ouvindo!